Como distribuir a sua informação na hora de gravar o seu vídeo? Esta é a dica de hoje e comece com um exemplo recente, a reportagem sobre a operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que prendeu pessoas ligadas ao Grupo Libra, que atua no setor de portos. Veja como o apresentador, o âncora, abre a notícia e depois a repórter segue com ela. A informação não pode ser repetida e, por isso, quem roteirizou fez essa previsão, distribuir o lead inicial para o estúdio e o complemento do lead na abertura do texto da repórter. A Polícia Federal que prendeu pelo menos cinco pessoas agora de manhã no Rio de Janeiro, nos alvos dessa operação, uma mulher presa na zona sul do Rio, ela é ligada ao Grupo Libra, o que atua no setor de portos. Essas informações agora ouviram por Natália Castro. Bom dia, Natália. Os agentes da Polícia Federal chegaram aqui nesse prédio no Leblon, na zona sul do Rio, por volta das seis da manhã. Duas horas depois, eles saíram com uma mulher presa. Ela é da família Torrealba, a família que é dona do Grupo Libra, é alvo das investigações aqui no Rio de Janeiro. Na hora de gravar, se você tem a possibilidade de dividir a informação em dois momentos ou entre duas pessoas, vai ficar melhor. Bom para quem está do outro lado, que vai poder digerir tudo isso. Até a próxima dica.